Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Gostaria de comunicar a todos os nossos pacientes, toda a população de Pau dos Ferres da região circunvizinha, das cidades adjacentes aqui, sobre um hábito que está acontecendo devido à pandemia. Como os pacientes estão ficando muito em casa, acaba procurando alguma coisa para fazer, algum trabalho, instalação de alguma coisa, furando parede, fazendo algum trabalho manual. A gente queria deixar um alerta que esses trabalhos manuais, eles devem ser feitos com alguma proteção, com óculos de proteção, os EPIs, para que não ocorra trauma ocular. Porque alguns pacientes vão fazer esses trabalhos e acaba indo um fragmento para o olho, e o paciente traumatizando esse olho e fazendo com que possa ter um problema grave no olho. Então, alerta sempre que você for fazer algum trabalho em casa, você usa um material de proteção. Estou atendendo alguns pacientes, e tem pacientes com inflamação, pacientes com trauma. Devido a esses casos emergenciais, a casa no setor de oftalmologia está ficando aberto 24 horas, um plantão de 24 horas todos os dias. Então, mesmo que a clínica esteja fechada no telefone, a gente está atendendo os pacientes, podem entrar em contato, que a gente vai ajudar da melhor forma possível. Se necessitar de consulta, essa emergência, a gente vai fazer a consulta ou cirurgia, mas o melhor é prevenir. Então, a gente deixa esse alerta, que sempre que for fazer trabalhos manuais em casa, tenha cuidado com os olhos, porque como as pessoas ainda continuam indo ao supermercado, fazendo as atividades que são necessárias a se fazer, e continua ocorrendo queda de moto, continua ocorrendo trauma ocular, continua ocorrendo inflamações oculares. Então, qualquer coisa, a gente está à disposição 24 horas por dia. Um abraço a todos. Um abraço a todos.